Comprar uma torneira com filtro que garanta água limpa e livre de impurezas para o consumo diário não é uma tarefa nada fácil. Por isso, nós do ComproAvaliou fizemos vários testes até chegar na lista das 5 melhores torneiras com filtros do mercado atualmente. Ainda nesse vídeo você vai encontrar uma torneira boa e barata, de parede, de mesa e outros modelos. Mas antes de conhecermos o Top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Iniciando a nossa lista, nós apresentamos a Hidrofiltros 907. Se você deseja uma torneira com filtro boa e barata, essa é uma excelente opção. Desenvolvida para purificar a água, removendo impurezas com barro, limo e areia, esta belezura garante uma água mais pura e segura para o consumo. Seu filtro reduz eficientemente o cloro, além de eliminar gostos e odores indesejáveis, elevando consideravelmente a qualidade da água que chega até você. Além disso, ela conta com registro de 1 quarto de volta, facilitando a abertura e o fechamento do filtro, tornando o seu uso ainda mais conveniente. E para ficar ainda melhor, o seu arejador móvel permite ajustar o fluxo de água conforme as suas necessidades específicas, oferecendo maior versatilidade. A torneira é vendida entre R$ 97 a R$ 121,00. E o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Partindo para o quarto lugar, nós temos a TFC. Agora, se você está procurando por uma torneira com filtro de parede, essa sem dúvidas é a melhor opção. Desenvolvida em metal cromado, esta torneira oferece um acabamento inovador que adiciona um toque moderno ao ambiente, elevando o design da sua cozinha. Sua construção não oferece apenas durabilidade, mas também traz um charme extra ao espaço. Além disso, ela é resistente à oxidação e corrosão, que a torna fácil de limpar. Basta um pano úmido com sabão neutro para mantê-la impecável. E ela conta com uma pressão máxima de 300 kPa, proporcionando uma vazão na medida certa, ajudando a controlar o consumo de água e evitando desperdícios desnecessários. O modelo é vendido entre R$ 143 a R$ 167. Em terceiro lugar, nós temos a Deca Teowin. Procurando por uma torneira de mesa com filtro? Então, dá uma olhada nessa aqui. Com um arejador articulado que promove a economia de água sem comprometer o direcionamento do jato, este item oferece praticidade durante o uso. Sua bica móvel permite ajustar o fluxo de água, garantindo conforto e funcionalidade, especialmente em cubas duplas. Mas não é só isso. A marca desenvolveu um elemento filtrante com a tecnologia Carbon Block, protegido por uma cápsula que assegura uma água mais pura, sem contato direto durante a troca. Outro diferencial é que ela possui uma vida útil de até 1.500 litros e tem um mecanismo de um quarto de volta para maior conforto e facilidade na regulagem da vazão. A torneira é vendida entre R$ 2.197 a R$ 2.365. E o link seguro com o menor preço está na descrição. Para o segundo lugar, nós temos a Shop Ribeiro. Agora, se você quer uma torneira gourmet com filtro, então vai precisar incluir essa no seu carrinho. Feita de latão cromado, um metal robusto composto por zinco e cobre, esta belezura assegura durabilidade e resistência, tornando uma escolha ideal para quem valoriza conforto e praticidade. Além disso, tanto o copo do filtro quanto o bocal do chuveirinho são fabricados em ABS, proporcionando ainda mais resistência ao conjunto. E para ficar ainda melhor, a sua bica é móvel em até 360 graus, oferecendo mais versatilidade para sua cozinha. E com um design de fixação na parede, ela oferece a opção de saída de água e molde chuveirinho ou jato concentrado. O item é vendido entre R$ 127 a R$ 195. Ocupando o primeiro lugar, nós temos a Lorenzette Aquabella. Sem dúvidas, essa é a melhor torneira com filtro custo-benefício atualmente. Uma solução prática e versátil para garantir a qualidade da água que você consome diariamente, combinando um purificador com uma torneira, com ela você pode escolher entre lavar a louça ou utilizar água purificada para beber, preparar sucos, café e chás, ou até mesmo lavar verduras e frutas com total segurança. Além disso, a instalação dela é fácil e não requer muitas modificações na sua pia, sendo ideal para quem busca uma solução simples. E o melhor de tudo, o processo de troca do refil é simples e não requer ferramentas ou a presença de um técnico, sendo recomendada a troca a cada mil litros de água consumida ou, em média, a cada seis meses de uso. A torneira é vendida entre R$ 127 a R$ 149, mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual dessas torneiras você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amigo que está querendo comprar uma torneira com filtro. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo, mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!